Música 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 Anda Mimí, queres fazer da almeida? Vamos fazer da almeida! Mas não me vais cagar o carro todo como da outra vez? Vai para aí vai te f*** Está nervosa que ela vai fazer da almeida hoje Aí assim, não mexe E não é para lambeza esta merda toda E a puta de cheiracão que está a ficar cá dentro Coisas que me mostras viram pelo título Vai ser a primeira vez da Mimí na penha Vai ser a primeira vez que eu vou levar assim para longe Normalmente ando sempre com ela Aqui à volta de casa, não sei como é que vai correr Ela aqui à beira de casa costuma se portar sempre bem Não costuma fugir nem nada E na penha eu tenho medo que ela faça alguma coisa E se perca, mas vou estar sempre atento Ela vai aqui atrás e eu prendi-lhe a trela Numa cena que tenho aí e pus o lençol Para ela não me cagar o carro todo Também se ela viesse aqui à frente Ia-me estar sempre a lamber os braços e ia ser um perigo Oh labradora, estamos a chegar E estamos a ficar sem goto Mimí prepara-te que vais ter que empurrar Eu vou-te só avisar Se me foges, estás f*** Leva-te logo com a roda no queixo Pronto, estamos conversados Então me laço de porta aos ventos Aqui, à minha beira Mimí Ah está ali, para já Vamos, aqui do início da pista Até ali abaixo ao primeiro salto Ei, já me ultrapado Go! Mimí! Sai! 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 Mimí! Anda! Chega-lhe! Anda! Bora, bora! É fixe andar com a Mimí Ela põe-se a escalar a merda E agora? Vamos mandar este salto E vamos ver o que é que a Mimí faz A Mimí passou aqui com uma média Até tropeçou na rampa Puxa! Iuuu! Sempre, sempre, sempre Anda Mimí! Iuuu! Vamos agora fazer uns testes A ver se isto é minimamente estável Vai! Bora! Aí, a câmara já está a cair Vamos para baixo? Iuuu! Sai da frente! Vamos lá! Get the fuck out of my way! Chega-lhe! Acho que a Mimí até está a andar fixe Só não quero aquela saleige Agora é que cheira a cão Um gariminho E lá E aí E aí É lá de dar o par de sal A Mimí já vem a morrer E aí E aí E aí E aí E aí Agora sinto-me mal Quero a escusar de um gajo vir até cá abaixo Ó Mimí Tem calma Mimí Vamos já beber Fala Mimí Olha a água Bebe! Que cedo moço Até lhe vêm as lágrimas aos olhos Olha mas também não baixem-me para descer Porque daqui a um bocado estás lá em baixo Ah 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 Não tu sentes? Assim vais-me cagar o carro todo Aí está aí Aí Isso E vais ter que tomar banho Pronto Agora que já te cagaste toda Para me sujares o carro Já podemos ir E deita-te Esfrega-te todo Bebe para irmos para cima Anda lá Podemos ir embora Anda que ainda tens de tomar banho Para de arranhar essa merda E está a lamber a porta toda Mimí Anda Tu não queres mas vai Ela tem medo de água Também está calor Não é Mimí? Que cheirinho Esta água nem se entranha Assim Está um topil Entretanto é de tarde E está um calor Que vós Inteva-teis mal Agora estamos a ir para a banha E vamos fazer umas desciditas Tornando Não se subia com o pó Epa Ou Ou Estou Zayotong Eu já estou cá em cima ao tempo Cabalão Estes punhos estão mei a dar ar-me pampa Ou então é de ser esta bike Já não me lembrava Estar onde a andar preocupado com os pneus Já estou a suar rapaz Estamos aí Não faz permanentemente Vocês é a minha ira? Que tal? A tudo? Hoje a minha companhia, aqui o Zé E não estás bem cara? Estás com uma maravilha Estou fantasticamente bem Vamos fazer umas descidas, estão com o meu coração Aqui o Zé Trabalhinho, estudar Puta da vida dura, é a vida dura Mas é o que é, cada um tem a sua vida E vi que me apetece Já dizia Já dizia Francisco da Concertina Quem é Francisco da Concertina? O Chico da Concertina Não sabia essa dele Tens que ouvir as músicas Estamos bem, estamos a chillar Vamos a curtir! Ai mamãe com uma pedra na Na orelha Aquela que não estava a fazer Ahahahaha Chegado! Que puta de bike Mais Estável Oh ohhh ohhhh ohhh não 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 Oh mano Esta vai quem a minha minstada E vou tentar fazer as mesmas cenas que fazia com a outra E esta é, oh esquece A fugir a frente bom caralho E é mesmo fixa andar contigo bro Por que tu largas a travão? É claro É sim pra andar Por aí mano, não me acredito. Eia bro, não me acredito. O bom de esta bike é que também não tenho que sair de cima se ela furar. Para hoje acho que já chego. Já? Já estive aí de manhã. Para onde o espadrinho? Olha foi curto. Bro, temos que marcar mais vezes. Pois temos. Mais vezes vejo que é... Como... Como metes aqui 5 câmeras? Foi isto. O nosso fantástico dia. Foi fixe trazer aí a Mimi à penha. Agora já sei que posso vir mais vezes com ela. Aquela porta-se bem até. Também foi fixe andar aí com o Zé. Digam o que é que acharam deste vídeo. Digam se curtiam que trouxesse mais vezes a Mimi. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. E passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá. E é só. Bah. Fortai-vos bem. Um abraço. E tchauzinho. Deixa não tirar o capacete um calamaço. Tchau. Tchau rs! Tchau! Tchau tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma